Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Pra você, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de Body Splash. Gente, eu tinha pego uma promoção do ciclo anterior do Boticário, né? Dos Body Splash, que eles estavam no desconto progressivo, então vocês comprando mais, saia mais em conta. E eu não tinha ainda esses três e, gente, eles são uns Body Splash muito fresquinhos pra usar agora no calor. Sim, gente, agora a gente não tem mais frio. O calor aqui tá de 34, 35, 33 graus aqui em São Paulo, capital. Então tá difícil a gente usar nossas bombas e eu estou simplesmente apaixonada por eles. Vou começar pelo Cuide-se Bem Nuvem, tá? Ele vem 200ml, o preço dele cheio tá R$ 79,90. Então, eu não tinha o Nuvem ainda, eu já conhecia o hidratante, mas o Body Splash não. E ele é muito fresquinho, ele tem uma saída frutadinha de maçã e bergamota, mas depois ele vai ficando bem almiscarado, bem cheiro de limpeza, de roupa limpa, de banho tomado. Ele é levemente atalcado. Meus amores, a maioria dos perfumes ou Body Splash, né, que são frescos assim, eles têm essa nota atalcadinha, né? Então ele fica atalcadinho, muito confortável, muito gostoso, dá pra usar de dia, pra usar de noite, pra dormir, enfim. Os Body Splash da linha Cuide-se Bem, do Boticário, fixa na minha pele em torno de, projeta em torno de uma hora e fixa entre 4 e 5 horas, tá? Lembrando, se vocês quiserem comprar Boticário, eu vou deixar o link clicável, tanto fixado nos comentários quanto na descrição do vídeo. Aqui você consegue comprar tudo, Boticário, Dora, Quindice Berenice, Avon, Natura, enfim, beleza na web. Tudo que você quer, você encontra aqui. Amei demais esse cheirinho. É esse cheirinho de banho tomado, tá? Banho de limpeza, enfim. O outro é o rosa e algodão. Ele é bem atalcadinho, tá, gente? Com esse floral da rosa. Eu achei que eu não ia gostar, eu falei, gente, será que só tem cheiro de rosa, tipo flor de cemitério? Mas não, gente, ele tem a rosa aqui, mas ele fica bem cheirinho de banho tomado, bem atalcadinho. Hum, ele é leve, ele é refrescante, cheiro de gente limpa, cheiro de banho tomado, levemente atalcado também. Muito bom, muito bom. Pra dormir, pro dia a dia, pra ir pra academia, todos eles, gente, bem frescos. Se você gosta desses boys freshs frescos, aproveita que são divos. Eu amei, gente, eu amei. Aliás, eu tô uma doida de tudo, né, gente? Eu gostar dos doces, amadeirado, agora fresca, atalcado, enfim, né, gente? A gente vai gostando de tudo. Quem gosta de perfume é complicado, a gente gosta de tudo. E pra finalizar o show de banho, né, já, o próprio nome diz cheiro de banho tomado, gente. É cheirinho de banho tomado, de limpeza. Ele, de todos aqui, ele tem aquele leve cheiro de sabão em pó. Pra quem gosta, né, que é cheiro de roupa lavada, cheirinho de sabão em pó, amaciante. Ele vai na pegada do Flor de Ameixa, né, o Body Splash da linha Native Spa Flor de Ameixa, que ele também tem cheiro muito de sabão em pó. Aliás, o Flor de Ameixa tem muito cheiro de sabão em pó. Então, esse daqui, ele tem esse cheirinho também de limpeza, cheiro de banho tomado, de roupa limpa, de roupa passada, com aqueles sprays, sabe, perfumado pra desamassar roupa, amaciante. Cheirinho de banho tomado, gente. Pra quem gosta desses tipos de Body Splash, aproveitem. Eu curti bastante. Difícil não gostar dos Body Splash do Boticário, né, gente? Acho que não tem nenhum. Será? Tem algum que eu não gostei? Enfim, então adquiri há pouco tempo e estou amando e aproveitando pra ir pra academia, pra usar pro dia a dia. Enfim, já comentem qual o Body Splash da linha Cuide-se Bem. Vocês gostam do Boticário, enfim, ou da Native Spa, ou da linha Dream. Eu estou simplesmente apaixonada. Eu já falei eles aí em 200ml, tá? A embalagem é de plástico. Então, pode usar aí pra qualquer ocasião, pra qualquer estação, qualquer momento aí do seu dia, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.